Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos ninguém pode servir a dois senhores pois ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro por isso eu vos digo não vos preocupeis com a vossa vida com o que haveréis de comer ou beber nem com o vosso corpo com o que haveréis de vestir afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa olhai os pássaros do céu eles não semeiam, não colhem nem a juntam em armazéns no entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta e vós não valeis mais do que muitos pássaros quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso e por que ficais preocupados com a roupa olhai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam porém eu vos digo nem o rei Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno não fará ele muito mais por vós gente de pouca fé portanto não vos preocupeis dizendo o que vamos comer o que vamos beber como vamos nos vestir os pagãos é que procuram essas coisas vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso pelo contrário buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã pois o dia de amanhã terá suas preocupações para cada dia bastam seus próprios problemas caríssimo irmão caríssima irmã hoje é domingo dia do Senhor e o Senhor abre o nosso coração para entender a vida de uma forma diferente não sei se a preocupação resolve problemas mas a abertura do nosso coração nos faz entender os atos de Deus agir como os pássaros ser como as plantas e Deus quer que a gente seja vivo e bonito que nós sejamos bem tratados que nós tenhamos aquela beleza com a qual ele criou todos nós que somos seus filhos Deus não quer ninguém maltratado Deus não quer ninguém vilipendiado e por isso a busca antes de tudo do reino de Deus e da sua justiça faz com que todas as outras coisas nos cheguem em acréscimo esta é a belíssima mensagem deste domingo esta é a proposta de vida que o Senhor quer colocar em nosso coração para que assim livres das preocupações nos ocupemos do dia a dia com serenidade com paz e com absoluta confiança no amor providente e misericordioso de nosso Deus palavra de vida eterna e misericordioso e misericordioso e misericordioso